Para quem está acostumado a passar todos os dias pela SC401, deve ter reparado que essa semana as obras de revitalização da rodovia mudaram de horário. Nessa etapa da obra, os trabalhadores estão fazendo a substituição das defensas metálicas que dividem as pistas da rodovia, instalando as barreiras de concreto. O cronograma das obras da SC401 estão em dia e agora nós entramos em uma nova etapa, que é a colocação das barreiras de New Jersey. Para isso, os serviços que vão ser realizados durante o dia vão precisar de algumas alterações de trânsito. A gente vai estar avaliando semanalmente para verificar o menor impacto ao trânsito. As obras aqui na SC401 estão acontecendo no sentido bairro centro. Para que os trabalhadores possam executar a obra da melhor maneira possível, o trânsito sofreu algumas alterações e uma das pistas está bloqueada. O horário também mudou. Agora está acontecendo durante o dia, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E aos sábados, deve acontecer das 7 horas da manhã até o meio-dia. Toda semana vai ser feita uma avaliação da obra e os horários de execução podem sofrer novas alterações. Essa etapa da obra na SC401 está programada para durar aproximadamente 40 dias. A ordem de serviço para revitalização da rodovia foi dada em agosto de 2019. O serviço inclui pavimentação, terraplanagem, drenagem e sinalização. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade também informou que está agilizando ao máximo os trabalhos para que toda a obra seja finalizada antes da temporada de verão.